Este comercial é feito pra você, que é fissurado por futebol, que passa horas completando uma missão, que gosta de acelerar e que nunca foge de uma boa luta. De 11 de janeiro a 19 de fevereiro tem Playstation Arena no Pantanal Shopping. Diversos jogos, simuladores e personagens dos seus games favoritos em tamanho real. A cada R$ 80,00 em compras, você ganha dois passaportes. Venha para o Pantanal Shopping e participe. Ficar de fora dessa é game over.